Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Agora uma pergunta que eu ia fazer, que tem a ver também com a coisa da comédia, que vocês estavam falando, né? Comediante é difícil, eu sempre pergunto isso, porque... Comediante, eu acho que ele não gosta de ser dirigido. Eu acho que ele quer muito, né, sabe, fazer a coisa dele. Fazer a graça. Fazer a graça, né? A verdade é essa. Quer aparecer, a verdade é essa. Nós somos assim. É o pior do tipo. Mas, por exemplo, ali na Grande Família, a gente tem ali... Bom, o Pedro é autor também, né? O Pedro, tipo assim, o Pedro... Imagino que muito do que tinha ali ele improvisava também, porque deve ser da natureza dele. Ou se não é um improviso, é uma coisa pré que ele já sabia como ele ia fazer, porque ele é escritor, ele escreve peças, é incrível. As peças dele são incríveis. Inclusive, quando ele estiver no Brasil, as pessoas têm que ver as peças dele. Mas, ali também era tudo assim, só tinha monstro, só tinha cara que, meu, todos eles ali. Não tinha um que era menor no elenco ali. Só porrada. Eu imagino que uma hora, assim, esses caras devem ser difíceis de dirigir também. Ainda mais com a confiança que os caras vão ganhando. Só que também vai ficando bom. Então, fica um meio do caminho sobre... Por exemplo, quando você tinha que dirigir esses caras, devia ser delicado. Você falava assim, mas será que eu deixo ir até o fim? Será que eu puxo um pouco a rédea? Então, vou contar uma coisa sobre a grande família, especificamente. A criação do personagem é realmente muito do ator, etc., e tal, e que ele traz, tal. Mas, no texto da grande família, ele era muito... Como eu vou dizer? Ele tinha muitos links. Então, tinha que tomar muito cuidado, porque, às vezes, era dito uma coisa lá na frente, que é uma repetição do que foi lá de trás. Não de acontecimento, às vezes. Às vezes, mesmo de piada. Então, é... E lá também é muito difícil, porque depois, como os personagens realmente foram muito... Os próprios autores já escreviam o que cabiam. Era raríssimo, assim. Tirando o Pedro, realmente, que criou o Agostinho. E o Pedro tem umas coisas engraçadas que ele faz. Eu me lembro de uma vez uma cena que tinha... Uma vez que escreveram que era ele contracenando como se fosse com ele mesmo, mas como se fosse um outro. Um outro Agostinho, que era tipo o diabinho e o bonzinho. Sei lá, não me lembro mais exatamente o que era. E que a gente ia fazer um efeito. No final, o Pedro fez uma coisa genial. Ele falou, não, não, deixa eu propor uma coisa. E ele propôs uma coisa genial, que era ele contracenando com ele mesmo. Ele fazia as duas falas, ele tirava no espelho. E ele fazia, ele mudava. Então, assim, tem uma abertura e tem um limite. Entendeu? Tem coisas que realmente você fala... Não, mas... Mas nada que uma conversa... Eles são tão inteligentes, esses atores especialmente. São tão inteligentes que... Acho que as propostas são sempre bem-vindas. E eles sabiam dessa coisa do texto. E atores e atores. O Nanini, por exemplo, é super estudado. Daquele que chega com canetinha marcada, com post-it, tarará. Entendeu? Então, assim... E, ao mesmo tempo, ele cobrava muito isso dos que contracenavam com ele. Então, às vezes, não tinha muito jogo para o outro. Mas o Evandro, por exemplo, é um gênio também. O Evandro é um gênio. O Evandro é um gênio. Muito do que veio ali do Paulão veio dele, da interpretação dele, das sugestões dele, que depois os autores incorporaram. Aquela coisa meio carioca também do que ele faz e que cabia perfeitamente ali. Então, cada caso é um... Sim, é difícil isso, mas... Nem os diretores ficam engessados, nem os atores, de uma certa forma. Eu acho que é um... É tipo assim, gente boa trabalhando junto, acaba entendendo os limites e aí funciona. O meu caso foi um pouco diferente, porque os caras tinham que deixar o personagem dele, o Rodrigo, tinha que deixar a Valéria. E aí foi... Gente, mas foi assim... Eu acho que para eles foi bom. É porque eles tiveram oportunidade de fazer mais... Pô, a Thalita. De fazer outras coisas. A Thalita é outra gênio para mim. Eles tiveram oportunidade de fazer coisas que eles não faziam. É, exatamente. E foi uma conversa assim... É claro que se você... De qualquer coisa, cara. Se você vai... Se você vai comer e você vai comer um prato... Olha, esse aqui é um estrogonofe diferente. Você vai ficar com um prato diferente? É claro que tem. Mas eles super compraram a ideia, sabe? É que foi um processo um pouquinho diferente, porque a gravação demorava mais, é claro. Você está trabalhando com outro tipo de câmera, você está trabalhando com outro tipo de cenário, não tem boca de cena. Então, assim... Isso, talvez, isso... Mas eles foram recheados com um elenco escolhido pelo Maurício e pelo Márcio, assim, muito bom pelo Mauro também. Um elenco que foi... Que agregou ali... Eles fizeram... Tinha 40 atores na primeira temporada. E tem uma coisa muito particular desse jeito de fazer comédia lá, nessa turma do Maurício principalmente, e também no Zorro, que era meio cinema. Então, quem chegava, a gente já explicava. Então, a coisa da espontaneidade, às vezes, não rolava, porque a gente repetia realmente diversas vezes, de diversos ângulos, entendeu? Assim, não era muito plano de sequência. Então, às vezes, isso é difícil até. Você fazer um plano de sequência é temendo. Não, não. E é difícil, às vezes, um ator que não está acostumado a essa forma de gravar. Entende? Assim, a gente pegou vários ótimos atores que chegavam, e aí depois falavam, mas eu vou fazer de novo. Aí você fala... Aí você explica, não, mas vou fazer de novo, por isso, por aquilo, entendeu? Então, assim... Não porque foi ruim, é porque tem o outro lado para fazer e que a gente não fez. É um jeito de gravar, de fazer a coisa que é diferente. É, tem uns comediantes que morrem. Morrem. Por exemplo, imagina a Tata Werneck, por exemplo, que eu nunca trabalhei com ela, mas, assim, eu sei que é improviso, sim. E, geralmente, a coisa boa da parada dela lá é o improviso, sim, que, porra, ela é matadora. Robin Williams, tem vários, né, que fazem isso. E aí você fala... Cara, como é que você vai fazer de novo? Como é que você vai fazer se o cara chegar para você, amigão? Fala o texto. É, então. E aí? Se você não tiver estudado esse texto, é complicado. É, então, mas... Eu acho que você tem que estudar até para poder contra-argumentar o texto. porque se você não estudar o que ele está escrito... Gente, é outro jargão. O cara que escreveu isso aqui... Eu tenho vários, de verdade, vários direitos. O cara que escreveu isso aqui ganha muito bem para escrever isso. Então, ele estuda bastante para escrever isso. Ele não simplesmente veio da cabeça dele. É claro que você tem um personagem, o seu personagem está dentro de você. mas, para você contra-argumentar, você precisa estar com ele bem decorado. Porque vai ter o argumento. O diretor vai ter o argumento. Você pode ter certeza. Ele pode te matar a qualquer momento na história. Inclusive... Não está falando o que eu quero? Tchau. Não tem uma história de que me contaram que mandaram matar um personagem usando uma casca de banana. Não tem uma história. Não tem uma história. Eu não sei qual é. Eu não sei quem era o diretor. Fofoca mesmo. Acho que eu não trabalhei. Acho que é muito antigo. Acho que os meus diretores foram assistentes dele. Que botou uma carruaz assim em cima. Ele estava de saco chego. Toda aquela família. E aí tinha uma carroça. Ele botou em cima da carroça e falou, vocês vão fazer uma viagem. Dá tchau agora. Tchau. Tchau. Ok, está gravado? Não voltaram nunca mais. Mas eles foram embora. Ué, mas onde está essa cena? Não, não, não. Não tem essa cena, não. Aí eu acabei de criar. Acabei de criar. É, isso são lendas. Lendas. Quando a lenda é melhor que a história. Mas olha, eu já vi personagens subindo telhados. É? Porque o ator era, vamos ver, espontâneo demais. Colocado dessa maneira. Aí eu já vi personagens subindo telhados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho